Oi pessoal, meu nome é Xemaraki e esse é mais um vídeo aqui no canal. Dessa feita, uma das pessoas que acompanha o canal chama Marcelo Gonçalves, ele me procurou pelo Facebook e me pediu que eu explicasse como é que eu faço para estudar. Acho que as pessoas ficam um pouco impressionadas com a facilidade que eu tenho para falar das coisas, sei lá. E aí ele viu essas coisinhas que tem nos meus livros, eu comprei recentemente isso aqui, uns três dias. Inclusive, muito recomendo, que livro, que mulher, meu Deus. E aí ele me perguntou como é que eu faço. Muita coisa porque de fato eu tenho uma memória muito boa e um pensamento rápido, mas não é só isso. Eu aprendi a ler muito cedo, com quatro anos de idade. Minha avó me ensinou em casa, minha mãe era professora, também me ensinou. A primeira coisa que eu li sozinho foi uma revistinha do Tarzan. Era uma revistinha dupla, era o Tarzan e o filho do Tarzan, com quatro anos de idade. Eu ainda consigo lembrar das páginas, eu fechar os olhos, consigo passar as páginas dela. E eu sabia decorar. Mas, como foi que eu aprendi a usar essas coisinhas? Uma parte foi graças ao Humberto Eco, algumas dicas que ele dá. Outra foi ao Campbell. Mas como é que eu uso isso aqui? Eu estou sempre escrevendo, eu estou sempre lendo, eu leio e releio as coisas muito. Eu, em geral, leio cinco livros ao mesmo tempo. E aí, de vez em quando, eu estou relendo algumas obras que eu considero importantes. Por exemplo, The Animus, da Bárbara Hanna. Eu estou relendo pela quarta vez, o volume 1. O volume 2 ainda não li, vou até começar a ler ele hoje. E foi muito interessante que uma das perguntas cruciais, que eu tinha uma dúvida, estava lá. Aí, nessa quarta leitura, é que eu vi. Eu finalmente consegui enxergar que estava lá. Eu até alterei o capítulo do meu novo livro de introdução, a parte do Animus. Vai ser um capítulo muito bom, já mexi muitas vezes. Foi uma pesquisa bem grande. Apesar de ser um tema horrendo. E muito árido e árduo e terrível. E empiricamente terrível. Mas, eu leio muitas coisas ao mesmo tempo. E eu releio bastante. Uma vez eu estava em Minas, e quando eu não tenho nada que fazer, eu fico lendo. E aí eu tinha pego o volume 8 só para me distrair. Eu acho divertido ler. E aí o Walter chegou e perguntou, está estudando o volume 8? Não, estou só me distraindo. Então, às vezes, se eu não tenho o que fazer, eu pego um livro e fico me distraindo. Acho divertido. Mas, como são esses dois métodos, um que vem do Humberto Eco, outro que vem do Campbell. Então, por exemplo, eu sempre ficho os livros. Eu não faço como o Campbell falava, não sei se dá para ver. Mas eu sublinho os livros, né? Como o Campbell dizia, é a minha yoga. É sublinhar palavras em livros. Mas, eu sublinho as partes que eu considero mais importantes. O Campbell sugeria que você fizesse realmente os fichamentos, que você copiasse em cadernos. Eu não faço isso. Ele mesmo dizia que tinha um monte de caixas com os fichamentos que ele nunca usou. Então, eu guardo muita coisa de memória. E faço esses fichamentos. E aí, para que servem esses papéis amarelos? Quando eu preciso encontrar alguma coisa, vou pegar alguma coisa aqui, por exemplo. Uma coisa simples. É assim. Criativo na mulher. Eu coloquei aqui. Tá vendo? E aí vem aqui. Tem um parágrafo. Eu sublinhei o parágrafo todo. Não sei se dá para ver. Tô ficando do lado certo. E aí tem aqui. O criativo na mulher expressa-se bastante mais na vida que em obras. Não apenas em sua função biológica como mãe, mas na configuração da vida como um todo. Seja em seu papel de companheiro do homem, etc, etc. O caso aqui da Van France. Tá cheio, né? Um monte. Ela fala aqui sobre o simbolismo dos meteoritos. E aí tá fichado aqui, né? De uma maneira compensatória, a imagem onírica nesse caso indica claramente que a interpretação correta de um sonho é aquela que acerta o alvo. Se alguma coisa vem de cima, significa que na linguagem mítica, que deriva da esfera espiritual, desconhecida, do inconsciente coletivo. Aí mais. Como as pedras vêm do céu, vemos que os sonhos por um lado, a interpretação dos sonhos pelo outro, a ideia precisa que nos acerta, vem do inconsciente. Ambos, em última análise, vêm da mesma fonte, mas somente quando terapeuta e analisando trabalham juntos, o sonho é que as pedras acertam. E aí vem mais uma série de coisas. Deixa eu ver outra coisa. O morro. Tá aqui, ó. Eu coloquei... O Hugo sempre fala do morro, a Van France também. E aí... Ela diz... Aí tá fichado, ó. A parte que fala sobre o humor. Quando um senso de humor é estabelecido e conseguimos brincar com alguém, como esta pessoa também pode brincar conosco, muitos problemas são esclarecidos. E é por isso que mencionei o arquétipo do bobo no início desse capítulo. Este homem tinha senso de humor e foi capaz de rir do seu cocheiro. Então tem um monte de coisa que, quando ela fala do zen, são coisas que eu sei que vão ser úteis, ou que eu vou precisar para escrever alguma coisa, ou que são importantes que eu retorne a elas. Então, tá aqui. Em geral, eu sei o conteúdo dos livros de cabeça. Mas é mais rápido eu ir pelos meus fichamentos nos papéis amarelos. Então, isso é muito útil. Aqui, por exemplo, o Ixing. Essas são as coisas que eu estava estudando hoje. Copa. Aqui, o Ixing, eu anotei dragão. Então, porque nessa página, provavelmente, tem alguma coisa falando de dragão. Ah, o dragão tem na China com anotação completamente diferente daquele que tem no ocidente. Simboliza a força produtora, eletricamente carregada, dinâmica, e se manifesta nas tempestades. Então, você vê aqui... Poxa, eu mal comprei o livro de Vataz. Coisa, não. Esses meus fichamentos, junto com o sublinhado, faz com que eu vá diretamente às informações que eu considero mais relevantes, que estão presentes naqueles livros. E o fato de eu ler o mesmo livro várias vezes, ou, na verdade, vários livros várias vezes, faz com que a informação fique muito fresca na memória, né? Eu consigo lembrar bem. Outra coisa que é... Isso é a parte do Humberto Eco. Outra é o Campbell. O Campbell, ele dá uma dica muito valiosa, muito preciosa, para estudar de verdade um autor. É engraçado. Pode parecer bobo, mas as pessoas estão perdendo o hábito de ler os livros, de lidar diretamente com os autores. Vou abrir um parênteses, né? Uma aluna me falou recentemente, né, que começou a ler os livros do Freud, por indicação minha, e percebeu que, de fato, o que estava nas apostilas, nos livros de comentadores, não era exatamente o Freud. E que ela entendia coisas bem diferentes, a partir da leitura dos livros do Freud, e que isso resultava em um outro grau de compreensão. Pode parecer óbvio, mas as nossas universidades, elas começam a ter uma... Tanto um desvalor com relação ao livro, porque tudo é artigo, 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 artigo... E fragmentos, né? E xerox, e apostilas, e slides, que as pessoas começam a não entender o valor de lidar diretamente com o autor. Que são outros 500. Uma coisa é eu falar do Jung e trazer a lógica dele já mastigada, e outra coisa é você acompanhar a lógica do Jung, a construção do pensamento dele, como é que ele articula esse pensamento, né? E isso é indispensável. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? E é sempre bom eu ter esse feedback de alunos que vêm me dizer, olha, eu percebi isso e aquilo, é diferente quando você realmente lê o livro. E essas coisas não são mais óbvias, porque eu acho que mesmo os professores, devido a sobrecarga, eles perdem o hábito da leitura. Mas fechando esse parêntese, né? O que é que o Campbell fala? Então você lê Jung, certo? E aí você descobre que o Jung foi influenciado pelo Kant. E o que é que você faz? Se você quer realmente entender Jung, você lê Kant. E aí você descobre também que o Jung leu Schopenhauer. E aí você vai ler Schopenhauer, importante mesmo. Schopenhauer e Kant é indispensável. Kant. E aí você descobre que o Schopenhauer leu os Upanishads e os Vedas. E aí você vai e lê os Upanishads e os Vedas. E aí você vai de um autor para outro, construindo essa teia de intercomunicação entre os pensamentos dos vários autores. O pensamento do Jung é muito original, mas ele não caiu do céu, por exemplo. Se você lê o William James, que é fundamental para entender o Jung... Eu estou com o livro dele aqui bem à mão, por exemplo. Está aqui, do James. Também todo fechado. Eu amo o James. E... Então, Nietzsche, também é importante, muito importante para entender o Jung. Você vê que ele articula ideias de outros autores. E o Jung tem a vantagem de ser honesto intelectualmente. Então, ele sempre aponta de onde está tirando as ideias. Então, uma parte desses autores, é importante que você se dê ao trabalho de leu-os. Senão, você não vai entender o que é que o Jung está discutindo. Especialmente nos textos epistemológicos, como Sincronicidade, como Energia Psíquica. É o volume 8, como um todo, né? O Natureza da Psique. Em que ele vai estar dialogando com muitos autores. É importante você ler. Ele sempre cita o... Filosofia do Zombevusten, né? Do... Não é do Carlos, não. O cara leu o Carlos, que leu o Schopenhauer, e aí deu... Eduard von Hartmann, né? Então... Eu nunca li o von Hartmann. Mas aí eu li uma coisa do Sonno no Chão da Zahn, explicando o teatro do von Hartmann. Pelo menos, né? Mas é uma falha. Eu devia ter lido diretamente. O William James tem um momento que ele critica a noção de inconsciente do von Hartmann, como sendo um coringa, que se vê pra explicar tudo e tal. Não é o caso do Jung. Então, uma das coisas que eu faço, é fazer isso. Sair de um autor e ir pra outro autor. E esse autor me leva a outro autor. E esse outro autor me leva a outro autor. Mas assim, eu gosto muito de ler. Ler é muito divertido, pra mim é muito prazeroso. Eu tô muito acostumado a ler, desde muito pequeno, ler e escrever. E eu, em geral, leio cinco livros ao mesmo tempo. Do contrário, eu não teria tempo de ler tanta coisa. E pra mim, não confunde a minha cabeça. Algumas pessoas, pra fazer isso que eu faço, levariam muito mais tempo. Agora, eu acho que não importa o tempo, né? Arras longas, vida breves. Você tem que se concentrar em fazer essas coisas. Então, se você realmente quer, primeiro, tornar-se um especialista naquele autor. O que eu não acho o bastante, especialmente em termos de filosofia e psicologia. O importante é que uma hora você tem que se posicionar diante daquele autor. E depois você tem que se posicionar diante do fenômeno que ele tá descrevendo. Na psicanálise, isso é muito claro. Eu acho que na psicologia junguiana, precisa ficar muito claro. E as pessoas tentam superar o Jung, você nem tem entendido o Jung. Assim, é triste. A maioria dos pós-junguianos é bem rasa e ruim. E entenderam bem errado. É por isso que eu amo tanto a Emma Jung, a Barbara Hanna, a Maria Luiz von Franz. Que de fato entenderam o Jung. São mulheres extraordinárias. E não alegam ter ultrapassado o Jung, mas trazem contribuições sólidas à teoria do Jung. Construções muito boas. Então, recapitulando, eu faço isso. Eu sublinho o livro todo, as partes importantes. Coloco esses papéis que me indicam o que é que tem. Por exemplo, outra coisa aqui. Aqui ela fala sobre música. Aqui ela fala sobre dança. Então, fica fácil pra eu saber. Aqui, por exemplo, tem uma definição de ânima. E aí é uma definição que eu achei interessante. E aí eu coloquei aqui. Sabe que esta representa o componente feminino da personalidade do homem. Ao mesmo tempo, a imagem do ser feminino que este, de modo geral, traz em si. Em outras palavras, o arquétipo do feminino. É uma definição sintética. Não sintética, perdão. É uma definição curta. Diz muita coisa em poucas palavras. Eu achei muito boa. Tanto é que eu já memorizei essa definição. Eu procuro sempre essas definições interessantes guardadas de memória. Vocês veem que eu sempre tenho essas coisas na ponta da língua. Eu acho importante. Mas não só isso. Você tem que entender o que essas palavras significam. E depois entender o que essas palavras apontam. Porque o Jung faz o nominalismo culto. E os seguidores deles bons fazem a mesma coisa. São palavras que não valem por elas mesmas. Elas não explicam os fenômenos que elas denotam. Elas apontam para algo. Elas são nomes. Nómina. E com o campo eu aprendi isso. De fazer com que um autor abra o outro. E aí por conta do Jung eu li Schopenhauer. Eu li Nietzsche. Eu li Kant. Eu li William James. Eu li Aristóteles. Platão. Nossa, tanta coisa. Nossa, vocês estão entendendo um monte de coisa, né? Depois eu ia... E aí isso me ajuda a retornar a esse autor. Com um posicionamento completamente diferente no sentido de que quando ele está falando o negócio, eu não preciso... Porque quando você vai escrever, você precisa sintetizar, no sentido de simplificar, de ser conciso naquela ideia. Mas se você realmente lê o autor, quando você vê aquela ideia, ela é a ponta do iceberg para você dizer... Ah, ele está falando disso, 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 que eu li no Kant. Que eu li no Nietzsche. E que você, obviamente, não vai reproduzir tudo que o Nietzsche escreveu, tudo que... Quando você... Estudar ajuda, mas escrever e ensinar ajudam mais ainda. Você aprende muito, muito mais. E a prática, né? E o confronto pessoal com aquilo, o confronto moral com aquilo que o Jung estava falando é o que realmente ensina. A análise e a sua vida. Bom, eu não sei se vai ser de alguma ajuda. O meu método é um tanto quanto pessoal, eu diria. Apesar de vim do Campbell e apesar de vim do Humberto Eco. Mas, Marcelo, eu espero que tenha ajudado. Desculpa a demora, a vida de professor é bem difícil, bem complicada, né? Mas agora eu vou produzir mais. Estou entrando em férias. Obrigado, Axen. E é isso. Muito obrigado. Se vocês tiverem curtido, por favor, deem um joinha. Se inscrevam no canal. E essas coisas todas, vocês já sabem que eu sou péssimo com esse negócio aqui. E é isso aí, também não vou editar. Vou colocar aqui. E... Valeu, galera. Muito obrigado.